Ai, o que? Não, tá bom, eu ligo, só não me derruba, só não me derruba lá embaixo Garotinha, ligue para o bebê aranha agora e faça ele trazer o pai dele aqui, agora, tá bom, agora Ai, socorro, socorro, alguém vai me tirar daqui É hoje que eu pego o cart do bebê Sonic, ele é azul e o bebê Sonic também Eu já tenho que achar uma maneira de acabar com esse salaflalho Olha só, eu adoro o meu cart, o meu cart é azul e ninguém pode pegar ele, cara Ninguém pode pegar ele, cara, e eu vou inventar isso daqui Bolinha de arroz, bolinha de arroz, bolinha de arroz Eu vou te pegar agora, eu vou te pegar agora, você vai ver, eu vou te dar uma porrada Ah, não, 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 me dá porrada, não, não me dá porrada, cara Eu tava brincando, eu só tava brincando, eu não queria fazer essa bagunça, cara, não, não, não Assim eu vou ter que bregar com você também, brega de escola Então, então, vem, 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 toma Agora eu pego o seu cart Tia, ninguém mandou você querer me bater Eu sou bebê arroz bagunceiro, cara, eu sou da frente, tia Eu sou mais bagunceiro que tudo Opa, parece que o meu telefone tá tocando É meu amorzinho Eu vou atender ela pra ver o que ela tá falando Ai meu amorzinho Ai meu amorzinho Que voz estranha Por um macazinho, você tá chorando? Não, eu não tô chorando Ah não, tá Garotinha, olha só Vixe que tá tudo bem, vixe que tá tudo bem Então meu amorzinho, a gente pode se encontrar no pier Embaixo dele A gente se encontrar no pier? Com certeza meu amorzinho, a gente pode se encontrar Eu tenho que te mostrar minha caranga nova Isso garota, é isso Vai lá, fala pra ele levar o arrozinho Mas você tem que levar o seu pai Ah, o meu papai? Isso, seu pai, meu amorzinho Ah, tá bom então, né Tá bom, tá bom, tá bom Isso, peado Muito bem, o céu Eu vou encontrar meu amorzinho Eu vou ter que levar meu papai junto Mas eu não sei como que eu vou levar aquele Aquele maluco, cara Ai, sai da frente, tio Eu vou dar um jeito de convencer ele É, lava, lava, lava Eu tenho que limpar esse telhado Porque os passarinhos fizeram Isso é cocô de passarinho, cara? Que nojo Eu vou limpar todo esse cocô de passarinho Sai da frente Abre portão, abre Que o rei chegou O mestre da casa toda Meu Deus do céu O que estão fazendo com o carro do meu pai? Agora Aquela maléfica é a Arlequina E o papai ama esse Porsche Por que que ela... Ah, mas eu sou segurança do papai Ninguém vai fazer isso com o carro dele Arlequina Ninguém Isso é o carro do meu papai Para de roubar o carro do meu papai Para, 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 para Quer saber? Bolinha de arroz Bolinha de arroz Bolinha de arroz Toma sua lambesgoia E sai de perto do carro do meu pai Ele falou para eu cuidar da roda Ih, rapaz Será que era verdade? Ele falou para eu cuidar da roda coisa alguma Qualquer coisa não tem culpa Papai, é! Papai, cadê meu papai? Cadê meu papai? Olha só onde ele está, galerinha Ele está lá em cima Eu já tive uma ideia Eu adoro trolar o papai Eu vou subir lá Alequina, meu amor Alequina Cadê você? Eu não estou encontrando ela de jeito algum Ela estava bem ali perto do carro Arrumando ele Ulalá Olha só o que eu vi daquele lado Ai, que delícia o feral A gente joga o homem A gente brinca no chão Ah, ah, ah Nós somos gêmeos, minha irmã linda Uma festinha Eu quero participar dela, hein Aqui Eu só preciso achar um jeito de subir ali Uhul Sabe que meu papai me deu super pulos do traje, cara Quer saber agora? Ah, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ah, ele está espionando as gêmeas Ah, seu maluco, seu maluco Você vai quebrar seus ossos, cara? Toma! Ah, ah Ei, papai Deixa eu descer aí pra falar com você agora O que aconteceu? Oh, filho Eu acho que eu quebrei Trezentos e oito ossos Ah, papai Então não quebrou nada não, cara Você é um super herói Eu preciso da sua ajudinha Sua ajudinha Por favor A minha namoradinha quer te encontrar Lá na praia E a gente Ela quer conhecer meu papai Oh, oh Desse jeito eu acho que não vai dar, filho Eu estou quebrado Vai sim, cara Provavelmente a mamãe dela vai estar lá Então vem comigo, cara O que? A mãe dela vai estar lá? É lógico que eu quero ir então, filho Agora você vem, né, cara Vamos pegar esse seu carro aqui E vamos fazer a festa Primeiro vamos aqui Toma! Oh, oh Eu acho que eu quebrei mais trinta ossos Ah, espera aí, filho Ha, ha, ha Trinta ossos Abre a maçaneta aí, cara E vamos lá fazer a festa Com a minha namoradinha, cara Sai da frente, sai da frente Yeah Sai da frente Que o bebê-aranha está pilotando E aí, garotinha E aí Cadê seu namoradinho, hein? Olha Mande ele chegar louco Ai, ai, ai Calma, titinha Calma, titinha Ele já está chegando Mas tem que ter calma Ha Olha lá O hambúrguinho me vendo É do homem-aranha Eu vou me esconder Tá bom, titinha Tá bom Sai da frente Que não tem freio, cara Olha o trepito Do bebê-aranha Se segura, papai Se segura Se segura Yeah Ai, me bati seu carro, cara Não tem problema A minha namoradinha Já está ali, papai Ela já está ali, cara Vem comigo Ela quer te conhecer Oi, bebê-lanha Minha namoradinha Quer dizer Minha futura namoradinha Meu papai Está vindo ali, ó Oi, Gwen Você é a namoradinha Do meu filho? Cadê sua mãe? Você me deu aranha Eu estou com medo Eu não deveria fazer isso Como assim, meu amor? Você não deveria fazer o quê? Eu vou estar com medo do quê, hein? Papai Calma aí, cara Não vai falar da mãe dela agora Você quer dar um passeio comigo, minha gatinha? Ai, eu não sei se eu deveria fazer isso Seu papai pode ficar aqui? Claro, bebezinha Eu vou ficar, sabe como? Bem plantado aqui Ih, amorzinho Meu coroa endoidou Vem cá, dá um Vem cá, dá um Um passeio na Porsche dele Ih, não é Lamborghini, não Entra aí Entra aí Ih, meu amorzinho Agora a gente vai aqui Ai, meu amor Para aqui Para aqui Para por quê? Para por quê? Hein? Seu papai corre perigo Agora que o Aranha está ali Eu já posso pegar a minha mega máquina E quebrar todos os exercícios Ninguém mandou limitar a Arlequina, hein? Aranha Se prepara Se prepara Você me traiu com a Arlequina E agora eu vou te pegar na minha presa Não adianta correr não, meu amor Não adianta correr não E você já está dentro da minha presa Eu vou te jogar no mar Para quebrar todos os ossos com o tubarão Se segura aí dentro Ai, meu Deus Me tire daqui O que estão fazendo comigo? Eu não fiz nada Ah, você não fez nada, hein? Você me traiu com a Arlequina E agora eu vou te jogar no mar Para o meu tubarão Se que segura Se segura Tubarão Vários tubarões Se prepare, Aranha Se prepare Você nunca mais Vai me trair, Aranha Shihulk Você quebrou 300 ossos meus Aqui nessa colheitadeira Não faça isso Não te traí, meu amor Me traiu sim E agora eu vou abaixar a colheitadeira Ah não, meu amorzinho Ela está lá e ela vai derrubar o papai Eu já sei Entra no carro Entra no carro Desculpa, bebê Aranha Desculpas depois Você veio do certo Agora essa lambesgonha Vai Para a praia Nos tubarões Yeah Uhul O carro do papai nada E a gente salvou ele Pessoal Olha a manobra que eu fiz Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Porque o bebê Aranha é animal E salvei meu pai